Fala Fran, é o Alain aqui de Minas, tô trabalhando com esse porcelanato aí ó, em Bramato. Olha pra você ver como tá ficando o trabalho, tá meio sujo aqui né, que eu acabei de fazer agora, vou limpar daqui a pouco, como tá ficando o trabalho com as cunhas né, e os niveladores. Fala Fran, boa tarde ao Alain de Minas Gerais, falando aqui pra galerinha que segue o seu canal, tá aqui o serviço pronto, limpinho, só tá faltando o rejunte agora né, passando aí mais uma vez pra mostrar, agora sim, os niveladores e a cunha, como tá o trabalho, né, que dá certo sim. E um recado aí pra quem quiser aprender, é só entrar no site do O Azulejista, que vai virar um craque, vai virar uma fera, eu já sou profissional da área, né, mas recomendo e indico sim, tá seguindo lá o canal do O Azulejista. Falou galerinha, um abraço, lá lá, aqui de Minas, mandando um recado pra vocês, valeu!